Em homenagem à terra natal de Barack Obama, estas meninas dançam a rula. O grupo, chamado Obama Girls, não é do Havaí, nem está no país tropical. Estamos no Japão, especificamente em uma pequena cidade na costa chamada Obama. O nome dele é o mesmo da cidade e, além disso, simpatizei e gosto muito dele. Gostaria de dançar com ele. Não apenas as Obama Girls admiram o candidato à presidência. Toda a cidade apoia o democrata. Rachis, bolos e velas de Obama estão por todas as partes. As ruas foram decoradas com cartazes do jovem senador de Lennox. O dono de um hotel, Serge Fujihara, criou um grupo de apoio. O lobby do hotel parece mais um escritório de campanha. Aqui, a vitória de Obama é dada como certa. Quero que Obama visite a nossa cidade. Planejo visitar a Casa Branca quando ele assumir a presidência. As Obama Girls já estão ensaiando para o dia da eleição. Elas não vão poder votar no ídolo, mas querem homenageá-lo, mesmo que à distância. E aí E aí E aí E aí E aí